Salve rapaziada, beleza? Cunha 160 na área começando mais um vídeo, galera. Seguinte família, estamos aqui em Cascais, hoje a gente vai gravar pra vocês aqui, mostrar um pouquinho. Também estamos conhecendo aqui em Cascais, nossa primeira vez. Acabamos de sair aqui do Sem Motaditos, almoçamos agora. Fizemos bastante stories lá no nosso Instagram, inclusive vai estar passando aqui embaixo se você não segue a gente no Instagram ainda. Segue lá, galera. Segue lá, a gente posta sempre stories lá, posta reels, bastante conteúdo, beleza? Hoje estamos aqui em Cascais, viemos conhecer, vamos conhecer alguns pontos turísticos aqui de Cascais e vamos gravar tudinho aí pra vocês, beleza? Então é isso família, já se inscreve no canal aí, deixa o like pra fortalecer aí. Obrigado pelos 26 mil inscritos já no canal, obrigado pelas mensagens aí de incentivo. E galera, seguinte, nós estamos com uma parceria com o Milhas Travel. E se você quer fazer a cotação da sua passagem aérea aí, você que tá pensando em vir pra Portugal, emigrar, vir morar aqui, ou vir como turista mesmo só pra conhecer o país, vou deixar na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado, o link pra você entrar lá e fazer a cotação da sua passagem, inclusive a Tatiane que vai estar fazendo aí a cotação exclusivamente. Tem vários bônus aí, vários benefícios aí pra você que tá pensando em vir pra Portugal aí, faça a sua cotação com a gente, beleza? E o grupo do Telegram também, faça parte do nosso grupo lá, o link também tá aqui na descrição, já tem mais de 200 pessoas. Tem quase que tá chegando a 230 já pessoas lá no grupo, tá crescendo bastante. Você que tem vontade aí de entrar no grupo aí pra poder tá acrescentando informações, tirar dúvida na vida de outras pessoas, então entra lá no grupo lá, o grupo já tá top, galera, só pessoas, gente boa, com o mesmo sonho aí que a gente que tá de imigrando e morando em outro país aqui em Portugal. Vale a pena, hein? Vale a pena, então é isso, vambora pro vídeo. Vamos conhecer Cascadas. Então galera, saímos aqui agora de 100 montaditos, eu deixei a moto bem ali, ali na frente ali, ó. Tem um estacionamento ali só pra motos. E agora a gente vai andando aqui. É, vamos dar um rolezinho. Ó, aqui vocês já vão ver que já tem um McDonald's, tem a rapaziada aqui do Delivery. E ali na frente tem uma rua que é bem famosa, diz a Tatiane, né? É, a gente vai dar uma ida ali. Muito linda aqui, gente. Eu quero morar aqui, já falei pra ir pra Rafael. Quero morar aqui. Todo lugar que ela vai, galera. Todo lugar. Ela quer morar. Todo lugar que eu acho linda, eu quero morar. Muito limpinha as ruas. Muito arborizada aqui também, assim. E... Muito turista também. Tô apaixonada. Hum, olha, que sorvete. Rafael vai comprar um sorvetinho agora, um gelado. Um gelado. Eu quero um pouco. Rafael queria um sorvete, um gelado de flocos, só que era... Qual é o nome? Estraciotela. 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 Eu procurando flocos ali. Que é gelateria italiana. E não achava. Agora já aprendemos. Estraciotela. Muito bom, galera. Aí ela falou, é o flocos do Brasil. Lela, eu sei as línguas. Aí o Rafael ainda bem. Tem uma feirinha ali, um carrossel. Depois a gente vai lá. E essa aqui, ó. É a velhinha famosinha de Cascais. E a principalzinha, assim. Que dá na orla, eu acho. Vamos ver quando a gente chega lá. Uma Ferrari. Musiquinha aí pra vocês. Pra animar pra vocês virem pra Portugal. Ah, a luzinha é legal ali também. Vou colocar isso pra Bahia. Chega lá na frente, eu volto. Não é nem aqui perto não. Vou filmar agora. Olha a porta. Olha a porta. Ó. Aqui é outro patamar, hein, galerinha. Olha os carrinhos passando. Olha a porta da porta. Ó. Ó. É só porta de ferralho. Dez horas. Polícia. Polícia. Né? Na polícia marítima. Mas que sempre manteve a possibilidade de tomar. Olha essa, gente. Isso aqui é o quê? Um jaguar? Não. Mas... Esqueci o nome. É... Ai, gente. Esqueci o nome dessa marca aqui. Esqueci. Nossa, eu amei aquele prédio ali. Ó, ali já é a orla, eu acho. Vamos lá. Uma porte, mais uma porte. Esse aqui deve ser hotel, né? Eu não sei. Ó, o apartamento. Aqui é uma praça bem grande. Eita! Será que... Tem água bonita a cor da água, ó, limpo, hein, ó. Ó, bom. Ó. É, gente, ó. Tem gente na água, tá? A água aqui deve ser boa, não sei. Vamos passar aí. Ó. Vamos atravessar ali, ó, mostrar o parque ali pra vocês. É um parque não, acho que é tipo uma feira. Uma feira livre, assim. Vou mostrar. A gente veio dali, daquela rua famosinha. Agora vamos atravessar aqui. Carrossel. Pessoal vendendo as coisinhas. Brinquedos. Artesanatos. Ah, que gracinha. Bonitinho aqui, é pra cima. Ô, Pocuinha, 160. Legal. Galera, é o seguinte, agora a gente vai ir num ponto turístico chamado Boca do Inferno. Vamos pegar a moto, tá bem ali na outra rua. A gente deixou ali, almoçamos aqui. Tomamos um gelado, como eles dizem aqui. Vamos ali dar uma olhadinha ali, mais ou menos. Na praiazinha. Na praia, praia bem pequenininha. Mas aí a gente agora quer conhecer um ponto turístico muito top aqui, de Cascais, chamado Boca do Inferno. A gente vai dar um pulo lá e vamos gravar pra vocês aí. Beleza. Olha aí, gente. A lojinha de roupa, ó. Inglês. Tem que ter. Hoje em dia, o inglês aqui é o básico, né? Nem o diferencial. A gente já, em breve, vai fazer um cursinho de inglês. Vamos dar uma moto aqui agora. Agora a moto tá ali. Partiu, Boca do Inferno. O seu destino fica à direita. Poxa, GPS, estragando o vídeo. Pode puxar, cara. Ó, chegamos. Um parágrafo de algum lugar. E é isso, galera. Acabamos de chegar aqui. Calma, cara. Começou agora. Meu Deus. Tu já tinha apertado. Mas não tava ainda, né? E é isso, família. Acabamos de chegar aqui agora. Provavelmente é ali onde tem bastante gente lá, ó. A gente vai dar uma andadinha aqui e vamos lá. Ver onde que é o tal da Boca do Inferno aí. Beleza? Então acompanha. Começando aqui na passadeira. A gente vai lá, ó. Lá na frente. Sozinho tá bom. Tiramos o casaco. Leitinho geladinho. Fresquinho. Ó o mercadinho. Boca do Inferno. Restaurante. Mar. Vamos subir ali, ó. Ver o que que tem ali, né? Que tem um monte de gente. Ver se é aqui ou se é no outro lado. Parabéns. A cartão postal Aqui tem o imã Vou levar o imãzinho de cascais Tem várias coisinhas Olha R$2,50 Quanto? R$2,50 É o preço do Serra da Estrela R$2,50 R$2,50 Está fechado o papo pessoal Está fechado galera Já vou parar de entrar aqui Mas olha essa vista aqui que toca Muito lindo R$2,50 R$2,50 Então galera Essa aqui que é a tal Boca do Inferno Como vocês viram aí Que top mano A vista aqui é linda Muito da hora Gente pra caramba É um lugar lindo Olha Pessoalmente é muito melhor do que no vídeo Não tem como explicar E olha esse sol aqui Que está aqui atrás da gente Olha 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 Top demais galera Top mesmo Olha aí galera Lindo Lindo Top demais Estão admirando até agora Estão admirando até agora Paramos no chinês aqui Porque o nosso celular vai desfilar E o cabo que a gente trouxe não cabe na bateria Eu também tava precisando de um cabo Aqui é o Cab 10 10 minutos lá do Cabo Da Boca do Inferno Agora vamos testar aqui Vamos chegar aqui no Cabo da Roca Olha a quantidade de moto Tem uma galera que indo embora Provavelmente é um comboio Tipo uma excursão Eu não sei direito, Tatiane que sabe mais Sobre isso aí, porque ela andou pesquisando Eles alugam moto E a maioria é gringo Muita gente vem de outros países Aí fecha um grupo Põe a empresa aqui, faz esse tipo de passeio De viagem, aí eles vão pra vários países Sempre em grupo Com essas motos da empresa Que aqui é, não sei o que, Mickey Eu vi ali Aquela van lá, gente Aquela van lá Que é responsável pelas motos Ali geralmente Ficam as bagagens do pessoal Que tá nas motos Eles vão parando Nos pontos turísticos Nos restaurantes Tem um guia Eu escutei o carro Tinha um cara aqui falando inglês Puxando as motos pra trás Ajudando o pessoal Mas é isso Acabamos de chegar aqui agora Paramos a magrela ali E a gente vai lá Olha a quantidade de gente É pouquinha gente, né galera Caraca Vamos dar um pulo lá agora Pra ver como é que é Aí galerinha Ó Cabo da roca agora A vantagem da gente vir de moto Galera, é isso Que a gente tem como ir conhecer Vários lugares no mesmo dia De moto é bem rápido Entendeu? Não que de carro não dê, né Mas A moto facilita bem mais Ó Mas é top, mano Tá lotado Cheio de gente Olha a altura disso Olha Bem da hora Dá pra descer ali, né É Ali a gente vai descer agora Aqui onde a terra se acaba E o mar começa Eu acho que ele tá ali, gente Ali A gente vai ali já já Muito lindo Meu Deus Que lugar lindo E é isso aí, galera Ó Botado de gente Sentamos aqui Um pouquinho Vai diminuir essa vista Olha a vista É alto, hein É alto Obrigado Bem alto mesmo Top demais Se liga agora aí na vista É alto 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 E aí, galera, top. Ó, da hora de mais. Agora a gente vai subir de novo e vamos ali na... Vamos aqui ver ali se tem outro ponto ali pra gente dar mais uma olhada. Tatiana disse que tem uma pedra ali pra cima ali que é top. Vamos dar um pulo lá do outro lado. E aí, gente, chegamos nessa pedra aqui que a gente tava lá longe. Pessoal lá embaixo na praia, tomando banho. Olha a cor dessa água, coisa linda, gente. Meu Deus, tô assim, tô impactada. É muita beleza. Ó, e continua descendo aqui, ó. Ladeira abaixo. Vai até lá na praia. Nossa, muito linda. Só que vento é bem aqui, né? Você come essa água aqui, né, mas... Tem gente lá em pé, lá, molhando os pés. Ih, tem gente lá em pé, lá embaixo. Ó. Ai, travou. E é isso, família. Valeu a pena. Olha. Top demais. Se a gente soubesse que tinha uma praia ali embaixo... Você vinha preparado, né? Você vinha preparado, descia a trilha ali. Ai, velho. Já estamos cansadão, né? Estamos cansados, andamos bem. E vamos embora agora pra casa, porque... Pra não ficar à noite. Então é isso, galera. Compartilha aí esse vídeo se você gostou de... Cabo da Roca. É. E lá de Cascais da Roca do Inferno também. Isso aí. Espero que vocês conheçam um dia também. Vocês vão amar. Top demais. Segue a gente lá no Insta. Vai estar passando aí nosso Instagram aí. Quem acompanha a gente no Instagram já deve ter visto. Vou postar a conta lá no Insta. Já viu também os nossos stories aí. Então já acompanhou primeiro. Isso. Tudo que a gente vem fazendo aqui em Portugal. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal. Não se esquece. Ativa o sininho de notificação também. O YouTube vai te notificar aí quando a gente postar mais vídeos. Galera, todos os links vão estar aqui na descrição. Tanto o nosso grupo no Telegram. O nosso Instagram também. E vai estar o link também para você fazer a cotação da sua passagem aérea aí. Lembrando que quem comprar a passagem com a gente vai receber um bônus. Que é o LIFE. Está totalmente de graça. Toda a assessoria aí para poder te auxiliar até chegar aqui. E também a gente trabalha com a hospedagem. Beleza? Junto com a venda da passagem. Fechou? Tatiana que vai ficar responsável aí de fazer a cotação. Também se você pretende aí, tem a vontade de comprar uma casa aqui em Portugal. Mesmo estando no Brasil ainda. Também vai ter o link aí. Embaixo aí, beleza? Então é isso. Lembrando que não paga nada para tentar, gente. Tentar fazer lá simulação no crédito. Totalmente 0800. Estou ficando sem folha, obrigado. Então é isso, família. Espero que tenham gostado do vídeo. Ative o sininho de notificação. Que quando eu soltar mais vídeo, vocês vão ficar sabendo aí. Fechou? Até o próximo vídeo. Forte abraço do Cunha. Fui. 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 E aí